Olá, eu sou o Henrique da Escola Parque Tudo, estou aqui com o Pedro, a gente vai falar um pouco sobre o desafio mecânico e a importância disso para o mercado, a importância disso para a valorização do profissional que arruma a sua bike. Bom Pedro, valeu por estar aqui com a gente, acho que essa é a sua primeira vez que a gente está fazendo o desafio mecânico da Isran no Brasil, é uma novidade, está crescendo aí com os centros técnicos, as pessoas buscando mais qualificação, você como técnico da ProParts, responsável pela parte de garantia de produtos, quais são os produtos mais recorrentes que você tenha? A gente tem muito problema hoje, principalmente com falta de manutenção periódica, por exemplo, a gente tem muita suspensão que vaza ar, vaza um óleo e não é algo muito difícil de se resolver e é algo muito fácil de ser evitado também, né? É freio com sangria há muito tempo sem ser feita, eu acho que o que falta na nossa cultura de ciclista, de mecânico, é pregar mais essas manutenções periódicas que resolveriam todos os problemas, cara. Legal. Você acha que isso é um problema causado pelos mecânicos, que não tem às vezes certificação para mexer nos produtos? Acho que é um problema de cultura em geral do nosso mercado da bicicleta, assim, a gente tem evoluído muito com os mecânicos querendo se especializar mais, né? Cada vez mais os caras ligam falando da escola, perguntando sobre treinamentos e tal, mas por exemplo, a gente tem um outro setor da loja que é o setor de vendas, que os caras eles não passam as informações para os clientes. E é esse o setor que está ali, né? Com o consumidor final, às vezes não o mecânico que faz esse trabalho. Então, eu acho que é uma cultura geral do mercado, assim, os mecânicos às vezes eles tentam dar aquele jeitinho que, do jeito que as bicicletas estão hoje, não funciona mais, né? As coisas têm que ser de acordo com o que o fabricante fala, sempre novinho e tal, porque é aquela coisa da performance, né? A performance às vezes você perde na questão de durabilidade do seu produto, né? Para ser leve e tudo isso. Então, o nosso olhar, assim, do brasileiro tem que mudar nessa ideia de que as coisas, elas se desgastam, precisam ser trocadas. Mecânico, vendedor, o cara que está no caixa da loja tem que saber dessas coisas também. É uma coisa geral, assim. Bom, muito legal. A escola tem uma baita parceria com a ProParts. A gente uniu forças para tentar mudar essa cultura e fazer com que as pessoas, elas ganhem mais, um pouquinho mais sensibilidade quando cuidar da bicicleta. Procura profissional qualificado. A ProParts tem o centro de qualificação também, assim como a escola. Capacita os mecânicos aí do mercado para fazer manutenção dos produtos da SRAM e da RockShox de forma geral. Bom, legal. Agora a gente vai falar sobre o desafio mecânico, que é uma ação em conjunto da escola com a ProParts, que visa basicamente mostrar para os consumidores que estão aqui hoje na Bike Brasil 2018. Hoje, amanhã e no dia 25, aí no último dia no fechamento, que vai ser a grande final do desafio mecânico. A gente fez algumas propostas de provas, como hoje, sexta-feira, a gente vai fazer a prova do freio hidráulico. Os mecânicos vão ter que sangrar os freios, fazer uma manutenção nos freios, alguma coisa preventiva, avisando basicamente mostrar para quem assiste a facilidade e mostrar também para o consumidor por que ele deve fazer manutenção periódica no freio, e assim como outros produtos. Amanhã a gente vai falar sobre relação, sistema Eagle, aquele famoso Big Gap. Bom, é isso aí galera. Curta nosso vídeo, compartilhe. Já já você vai ver um pouco mais sobre o desafio mecânico 2018 na Bike Brasil. Valeu! Obrigado!